Para as soluções dentro de WebLáticas, então bem-vindo aqui ao meu canal do YouTube, não é? E hoje temos aqui então mais um pack. Portanto, se nós formos ao Playstation Store, neste caso, o Playstation, vamos aqui ao Fortnite. Temos aqui a jogar título, não é? Mas depois temos aqui todos os relacionados e aqui, pelo menos, temos aqui mais um pack novo. Portanto, temos aqui alguns, temos os V-Packs e temos aqui este pacote. Para quem é membro ou subscritor do Playstation Plus, temos aqui mais uma skin espetacular, não é? Portanto, é gratuito. Então vamos aqui primeiro ler o que é que ele traz. Portanto, é uma oferta exclusiva do Playstation Plus. Portanto, nós vamos conseguir uma skin e um acessório para as costas para representar com estilo a sua vitória royal com o pacote comemorativo do Playstation Plus. Que inclui então o traje reparador e acessório para as costas acerto de contas. Todos os itens são cosméticos e não afetam a jogabilidade. E claro, isto só dá para jogar então no modo beta-royal. Portanto, gratuito, porque eu sou subscritor do Playstation Plus. Portanto, é muito fácil. Pau! Aí está. Poder ir pagar. Vocês aqui, vocês podem usar uma subscrição de baixo custo. Vocês não ficam sem skin se a subscrição perder o caso, vincular o prazo. Perdão. E basicamente ficam mais uma skin no vosso inventário. Portanto, podia ir pagar. Aí está. Obrigado. Obrigado eu. Continuar. Igual se fomos aqui então ao jogo. Vamos ter então esta skin à nossa espera. Os itens já estão à nossa espera. Portanto, vamos aqui só ao beta-royal. Que é para receber então os itens. Bem, está, reparador. Tem uma skin bastante porreirinha. Parece um mergulhador. Com um pouco assim, um aspecto furtivo. Tem aqui umas tatuagens tipo circuito. E depois temos aqui... Ui! Chegou a hora de dois reais. Dive contador de iluminações. Muita fixe estas. Uau! Vamos equipar. Ok, agora tenho que buscar aqui o resto a seguindo. Portanto, será este. Vamos também buscar aqui umas picaditas. Que eu acho que havia aqui umas picaditas que eram muito parecidas. Não é? Aqui umas picaditas muito parecidas. Que eu vou ser, não consigo descobrir quais são. Ah, cá estão elas. Portanto, isto foi uma oferta antes. Já não sei como é que estas machadinhas cináticas vieram parar ao jogo. Ah, já sei. Isto foi com o pacote comemorativo de março. Portanto, sigo mais uns standards, umas cenas. E sigo nestas picaretas. E agora sai a skin em mochila. E então, tu podes ir buscar as picaretas à mochila. Tem essa animação tal e qual o Capitão América. Porque eu digo sempre que é tipo o Capitão América. Porque foi a primeira skin a fazer isso. E sair a buscar a picareta à mochila. Neste caso, o escudo do Capitão América. Portanto, temos aqui uma skin bastante badass. Não é? Portanto, é uma skin muito fixe. Como vocês podem ver. E pelos vistos quanto a animação. O skin é mais espetacular. Não é? E é mais uma. Ha ha! Muito nice! Agora só para dar aqui um cheiro de gameplay. Vamos ver se consigo manter aqui. Vamos ver se consigo manter aqui. O que é isso? Inscreva-se Outro O que é essa? e aí budou Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, pensei que ela vinha para o outro lado. Vamos ver. Muito bem. Oh, tryhard. Bem, tivemos então aqui com o gameplay desta skin. Pá, estava concentrado. Minutos finais. Fiquei em segundo. Estes gachos passam os índios. Os gajos constroem para caralhas. Mas pronto. Ainda pensei que o Legevoli conseguisse vencer. Mas pronto. Temos então assim a nova skin. Portanto, bom ao PlayStation Store. E não se esqueçam então de descarregar esta skin magnífica que tem uma mochila que conta as kills e tem uma animação que dá para juntar as pequenitas que recebemos em Março. Uma sequência muito fixe para os membros e subscritores do PlayStation Plus. Esse ano então espero-vos no próximo vídeo. Deixa o teu like, comenta e partilha. That web is off. Arrasa. Caramba. Podia ficar em primeiro, mas não fiquei.